Música Se a pessoa gostou, fez enfermagem, ou para aquele aluno da enfermagem que está nos assistindo, que vai assistir em algum momento, ou aluno de graduação que está assistindo, e ele resolve que ele não quer ficar só na graduação, ele quer fazer, partir para uma especialização, partir para um mestrado, lembra de você falando, mestrado é formar professores, para a carreira docente, para a carreira de professor. E a UFMT aqui em Sinop oferece algum tipo de especialização, algum tipo de mestrado, que o enfermeiro, seja ele oriundo da UFMT ou não, pode fazer? Então, aqui na UFMT, tem dois mestrados, né, que entram um pouco na área da saúde, tem ciências biológicas, que às vezes tem linhas de pesquisa que o enfermeiro, ele consegue atuar com pesquisa, então ele pode estar fazendo, e tem um mestrado de ciências da saúde também, que é um mestrado que é dentro da saúde, que ele é multiprofissional, né, então acaba que tem linhas de pesquisa que às vezes o enfermeiro, ele se identifica e ele pode estar pegando uma linha daquela e desenvolvendo alguma pesquisa. Então, cara, eles conseguem entrar aqui na UFMT em Sinop, cursar a enfermagem, terminem a graduação, fazem o mestrado e viram professor. Isso. E a gente está tentando também, inclusive já estou conversando, montamos um colegiado, tentando trazer uma residência, que é a mesma residência médica, né, que o médico faz, aqui tem no município, na medicina e em saúde da família, né, que é onde o aluno, ele fica dois anos na unidade de saúde fazendo a residência, e a gente está já com tudo pronto, só esperando o edital do MEC para a gente fazer uma residência multiprofissional, que daí vai complementar a enfermagem, nutrição e farmácia. É, daí, e são, e residência, o interessante é que tem bolsa, né, então assim, o enfermeiro, ele se identifica com aquela área de saúde pública, então ele se inscreve, ele passando, ele vai ficar dois anos atuando na unidade básica de saúde, estudando e recebendo bolsa, né, uma bolsa do MEC.